Fala galera abençoada, olha aqui gente, ó Tá um frio tão grande Aqui que as pessoas fazem Elas colocam aqui, ó Roupas de frio Quem quiser passar e pegar, tá aqui, ó Olha essa Olha essa Olha que chique, gente Ó, novinha Quentinha Olha essa outra aqui, que bonita Pegaria pra você, já perto dessa casa Olha aí Tudo novinha, gente, ó Novinha, novinha, novinha Segurar assim pra você ver Aqui geralmente, com o tempo Solta, né, a tinta que a gente Pega, tá vendo aí, ó O SA Polo Olha isso Agora olha aqui Olha isso, gente A Thalita tem uma dessa Que lindo Lindo, 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 lindo Pegaria pra você Tá aqui assim, ó A disposição Quem quiser passar e pegar É só Pegar e vestir Já saí aqui, ó Lindo demais Tudo novinha Tudo novinho Ó Olha aí, ó Tá vendo? Cara, tá muito bonito Olha essa outra aqui também Vou mostrar pra vocês Tá vendo, ó Essa aqui já é mais chica Olha os botãozão Essa aqui é tipo um roupão, gente Ó Sim Meu amigo, ele também tá bonito Ó Olha aí, ó Pegaria pra você Tiver perto dessa casa Conta pra nós aí Que que você acha Pegaria sim ou não Pra você que tá chegando aí Agora Seja bem-vindo ao nosso canal Família Guedes Somos um casal que mora nos Estados Unidos E E gravamos o Lixo Rio Segue o vídeo Vem com mais Vai lá, galera Do Instagram ou TikTok Se você quiser ver esse vídeo Completa-se lá no nosso canal Canal Família Guedes Ela vai mostrar Esse vídeo aqui E muito mais, gente Ó Novo, zerado Só passar e pegar Tá novinho Lindo Olha isso Uau Pegaria pra você Se você tiver Chegando aí agora E não for inscrito Nosso canal De convida Se inscrever lá também Segue o vídeo Vem comigo Olha aí, galera abençoada Olha aí, gente Lixo em cima de lixo Só as lixerias Top aqui Gente, tá chovendo Parei aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Olha aí Eu vou ter que correr Porque tá chovendo Beleza? Sai do vídeo Vem comigo Nem debaixo de chuva E tinha Guedes Para de gravar pra você Nossa Vou molhar Mas eu vou ter que gravar Sinto muito Depois eu me seco Olha isso daqui Olha isso aqui Olha isso, gente Olha o tanto de coisa Caraca, a chuva tá aumentando Esse case aqui, ó Esse case aqui é caro Esse case aqui Pra você músico Que tá vendo aí Assistindo o canal Vai ficar louco Eu só não vou levar lá em casa Porque lá em casa Já tem um monte Olha isso daqui, gente Isso aqui é caro Bota aí a guitarra aí dentro Viu, Luzinho? Não vou pegar Que eu tenho um monte Lá em casa também Você poderia Não, não dá O filho do Lucas, não Olha aí, pegaria pra você Conta pra nós aí Eu tô gravando E pensando que eu tenho Que correr, gente Olha aqui, ó Olha aí Esse aqui que eu acho Que é um negocinho pra beber Cadeira antiga Tá vendo, ó Tá chovendo, ó Cadeirinha antiga Muito top Pegarei pra você Isso que é Fidelidade Fidelidade Aos seguidores Vem debaixo de chuva O canal Família Gal Deixa de gravar pra vocês Não vou deixar passar batida Isso daqui Segue o vídeo E vem comigo Pra você que não é inscrito Se inscreva aí Dessa força Pra nós chegar aos 100 mil Fala, galera Do Instagram E do TikTok Se você quiser ver Esse vídeo aqui Completa É só ir no nosso canal Canal Família Guedes Lá no YouTube Olha aí Você, músico Vai ficar louco com isso aqui Pra levar aí Pra fazer seus shows Segue o vídeo Vem comigo Pra você que não é inscrito Se inscreva lá no nosso canal Canal Família Guedes No YouTube Beleza Fala galera Abençoada E aqui continua a chuva Caraca Eu pensei que isso de longe Era uma Era uma cama Mas, né, não Vocês sabem o que que é isso? Olha aí Aqui é muito usado Aqui nos Estados Unidos Isso daqui, ó Aqui No meio aqui Vai o vaso O vaso vai aqui assim, ó Isso aí fica atrás do vaso Aqui fica o negócio Aqui assim fica o negócio da água, né Você dá descarga por aqui Lógico, o vaso vai ficar por aqui Isso aqui é um armário de banheiro Tá vendo que ele tá até vazado ali Onde que passa Negócio de fio e tal Não é muito usado aqui, ó Esse tá bem bonitinho Pegaria pra você Pra você fazer outro tipo de coisa Dá pra colocar em qualquer lugar, né, galera Galera Deu não, galera? Olha aí, gente, ó O que que você faria? Comenta aí embaixo O que que você faria Com esse Esse armarinho aqui Que é de banheiro aqui Usado aqui Mas o que que você colocaria? Onde você colocaria? Conta pra nós Comenta aí embaixo Deixa o comentário aí Falita Guedes Esse negocinho aí Eu colocaria Daria pra mim colocar em tal lugar A gente tá chovendo E eu não Parei de gravar Mas tá muito frio Então eu vou correr pra casa Porque senão eu vou acabar pegando resfriado De novo, né Lembra que eu fiquei bem doente? Então tá aí, ó Segue o vídeo Pra você que não é inscrito Se inscreva, por favor Deixa a força Deixa o seu joinha Vocês deixando o joinha, gente O YouTube O YouTube entende que vocês estão gostando Dos nossos vídeos E vai compartilhar com outra galera aí Aí a gente vai chegar os 100 mil Beleza? Valeuzão Segue o vídeo Deus abençoe Segue o vídeo Fala galera Do TikTok e Instagram Ou pode ser Instagram No TikTok Se você quiser ver Esse vídeo aqui Completo É só você ir lá No nosso canal Canal Família Guedes Tá bem bonito Jogadão fora aqui Pra você que não é inscrito Lá no nosso canal Te convida Te convida 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 você Se inscrever no nosso canal Lá no canal No YouTube Canal Família Guedes Beleza? Segue o vídeo Galera dá uma olhada nessa Estante É um estante, não é? Fala É, é um estante sim Ela tá deitadinha assim De lado Olha o espelho ali Tá vendo o tamanho do espelho? Eu acho Não, essa aqui é a frente dela Chovendo, gente Eita, que uma impressora Caraca Olha essa impressora Olha isso daqui Caramba Na chuva Essa aqui já não presta mais Olha, galera Olha que preço Olha isso Meu Deus Olha Essa aqui já não serve mais Ou será que Ou será que Você que entende Era só Secar ela e Será que funcionaria de novo? Gente, tá tudo novinho Olha Deixa eu virar assim Pra vocês verem Olha aqui Vocês podem conferir aí Qual é o preço dela Onde você mora Sai no Google Bota esse código aqui Esse nome aqui Vocês vão saber o preço Dessa impressora Muito bonita Bem moderna Bem moderna Olha aí Segue o vídeo e vem comigo Uau Fala galera Do Instagram Do TikTok Se você quiser ver Esse vídeo aqui Completo Dessa Impressora Bonita Aqui Olha Só vocês ir lá No nosso canal Canal Família Guedes E você vai ver Esse vídeo E um monte mais Um monte mais Um montão Ah, vocês sabem O que eu tô falando Tem 300 vídeos Lá do Bicho Pra vocês Segue o vídeo E vem comigo É, galera Abençoada Olha aqui, gente Olha só Que bonitinho Tá funcionando Tá vendo ali De graça Olha aí Vou deixar aí Assim pra vocês Me falar O que que tá escrito Aqui, ó Vou dar Uma Uma ideia Vocês podem ir lá No Google No Google Google Tradutor Vocês vão descobrir O que que é isso E pra quem Estuda inglês Fica mais fácil Olha aí Esse, gente Tudo no O papelzinho Daqui caiu Vou ter que colocar aqui dentro Tava ali fora Ó Tava assim Outro papelzinho Muito legal isso, né? E é assim que a doação, galera Ó A doação é feita assim Como As pessoas Já tem esse costume Quando tá bom assim É só colocar assim E a pessoa vai lá e pega E a pergunta Pegaria pra você Conta pra nós aí Segue o vídeo Fala aí, galera Abençoada Olha aqui, ó Galera do YouTube Galera do Instagram E do TikTok Se você quiser ver Esse vídeo aqui Completo É só vocês Ir lá no nosso canal Canal Família Guedes Lá no YouTube Falou, galera Do TikTok E Instagram Segue o vídeo E vem comigo Fala, galera Abençoada Olha ali, ó Televisão Duas cômodas Ah Agora E tinha Guedes Agora lembrou Duas cômodas E uma televisãozinha Ali, ó Jogada no lixo rico E esse lixo rico É incrível Pra você que tá me ouvindo Nesse exato momento Não inscrito no nosso canal Te convido a se inscrever Deixar seu joinha Comentário Vocês deixam seu joinha O YouTube vai entender Que vocês estão gostando Do nosso canal Do nosso conteúdo E vai espalhar Pra todo mundo Nossa meta agora Chega a 100 mil inscritos 100 mil novos amigos E vamos comemorar juntos Segue o vídeo Fala, galera Abençoada Gente, dá uma olhada Nisso daqui Dá uma olhada Nisso daqui Dá uma olhada Nessa cadeira Isso é uma cadeira Ou uma poltrona O que vocês acham? Pra mim é uma cadeira Uma cadeira de couro Uma cadeira de couro Marrom Marrom inglês Fala brown O Pedro tava perguntando Pai, como é que fala Como é que fala essa cor aqui Brown em português? Sabe quando dá aquele branco? Você não lembra Nenhuma coisa Não é que falando Que eu falo inglês Uh, não Mas me deu um branco Eu falei Caraca Aí depois eu lembrei Falei Não, é marrom Então é marrom Então tá aí Pegarei pra você Pra você que tá chegando E agora E ainda não é inscrito No nosso canal Faça a gentileza Vai lá Clica nesse botão E se inscreva aí Dá essa força Pra nós aí Que eu quero chegar Nós queremos chegar Aí aos 100 mil inscritos E vai ser através Através de vocês Que estão nos ajudando Beleza? Segue o vídeo E vem comigo Fala galera do Tik Tok E do Instagram Olha aqui galera Se você quiser ver Esse vídeo aqui E muito mais É só você ir lá No nosso canal Canal Família Guedes Lá no Youtube Você vai ver Essa cadeirinha aqui Vindo assim Nenhuma Rasgadinho E muito mais vídeo Beleza? Segue o vídeo Já aproveita E se inscreve no nosso canal Eita nóis Fala galera abençoada Como é o final de semana De vocês Hoje é uma segunda-feira E aqui estou eu gravando Pra vocês O caminhão do Do lixo Galera Caraca Olha esse daqui gente Olha que milzinha Mais top Ó A galera que colhe o lixo Tá bem ali Eita Pegaria pra você Pra você estar chegando aí Agora seja bem-vindo Ao canal Família Aqui na Somo Casal Que mora nos Estados Unidos E convidando a você Nesse exato momento Que não é inscrito Se inscreva E dá essa força pra gente Pra nós chegarmos Aos cem mil inscritos E receber essa placa E outra coisa Gente Eu não aguento mais trabalhar Preciso trabalhar só do YouTube Tem uma galera Que só tá fazendo vídeo E ganhando Coisa do YouTube Olha aqui ó Eles colocam assim gente Se alguém tiver interessado Pegar Olha isso Olha isso Essas aqui Tá até na capinha Tá vendo ó Aí coloca aqui A pessoa passa e pega Nesse caso aqui Nem vai passar Porque fechaduras Olha aqui ó Olha aqui ó Pra você que quer construir Ó Só aqui já dá pra montar Montar uma porta Dá pra montar duas portas Tá vendo? Pegarei pra você Olha aí ó Coloca assim Os caras tão bem ali ó Nem vou mais pra lá Porque já não dá mais tempo Segue o vídeo Vem comigo Fala povo bonito Do canal Família Guedes Olha aqui galera Faz tempo que eu não gravo Esse bichinho aqui né Lembra que eu falei Que agora O frio chegou Eles iam jogar tudo fora Pois aqui está Olha aí ó Esses ventiladorzinhos A gente tem um lá em casa A Valeta gosta de dormir Com um ventiladorzinho Mesmo no frio Bom A casa é aquecida né Mas Ela gosta Porque dá uma ventilada Dentro do quarto Eu até acostumei Tem vez que ela deita E não liga Eu vou lá Eu mesmo vou lá e ligo Além do barulhinho Faz a gente dormir Legal né Tá aqui gente ó Olha só os detalhes aqui ó Esse é o reciclável né Claro Dá pra ver aí Aí tem um dia Que é só do reciclável O caminhão do reciclável Passa E Aí tem um dia Desorgânico Olha lá Tá vendo O cara achou Pegou e tá levando pra casa Olha lá Isso aqui é só reciclável Gente ó Tem que colocar na Ou nesse Nesse coisa Nesse plástico azul Transparente Ou tem que colocar No papel branco Ou tem que correr pra casa Que começou a chover Ai 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 Segue o vídeo de ver comigo Começou a chover Fala galera abençoada Bom dia Boa tarde Ou boa noite Depende a horário Que você estiver vendo Esse vídeo Olha Isso daqui gente É aqueles colchões Inflável Inflável Acho que é inflável Não é isso que fala Que a gente enche ele Você bota um arzinho ali Chegou aquela visita Que você não estava esperando E as camas estavam cheias Você tira ele lá de baixo do colchão Botando coisa da roupa E bota pra pessoa dormir Tranquilo Muito bom Isso daqui Pra viajar Ótimo Pegarei pra você E bota pra nós Segue o vídeo Vem comigo